Olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo sobre esse cartão voz então a pergunta é esse cartão voz da cooperativa Cicobi ele é um cartão pré-pago tem benefícios tem anuidade como que funciona esse cartão vou te contar tudo agora através desse vídeo mas antes se inscreve bem rapidinho no canal Fave de Melo aonde tem de tudo um pouco então tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo que te ajude de alguma forma se até o termino desse vídeo você restar dúvida sobre esse cartão voz comenta aí deixa embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para estar tirando a sua dúvida e te responder com muito carinho mas agora vamos que vamos tirar essas dúvidas né para encerrar esse vídeo para o vídeo não ficar tão longo né acabar sendo enjoativo então vamos lá gente primeiro de tudo esse cartão ele é um cartão múltiplo ele não é um cartão pré-pago ele não é um cartão pré-pago gente ele é um cartão de crédito e débito então ele é múltiplo né com esse cartão você pode fazer as movimentações comprando no débito né sacando dinheiro nos caixas eletrônicos 24 horas enfim você pode usar ele para estar movimentando a sua conta e também para fazer compras na função crédito porque ele é um cartão múltiplo ele não é um cartão pré-pago ele tem benefícios né quais são os benefícios desse cartão voz olha só gente ele tem benefícios e não tem ele é um cartão assim basicão mesmo cartão bem básico né é um cartão que aceita por aproximação da bandeira visa também é um cartão internacional olha aí um dos benefícios né o melhor benefício dele gente é que você pode ter anuidade exenta grátis ele pode ficar na tua mão aí você ficar com cartão internacional né graça mas ele tem anuidade como que se faz para conseguir anuidade grátis desse cartão é muito simples é simples mesmo basta você ter uma compra por mês na tua fatura então você precisa comprar todo mês com o teu cartão tem algum valor estimulado não qualquer valor você usou o cartão no mês ele não vai ser cobrado anuidade então usa o cartão que a anuidade fica exenta então é um cartão que não tem anuidade não é um cartão com zero anuidade um cartão internacional esses são os benefícios do cartão voz a imperativa se cobre né outro ponto muito bacana que eu achei desse cartão gente ele tem um design muito bonitinho né olha só que lindinho eu achei assim muito bonitinho é o verdinho com branco achei ele muito lindo então meus amores muitas pessoas abrem a conta e aí vem um cartão desse aqui e vem apenas né disponível na função débito as pessoas pensam que para usar na função crédito tem que ser como cartão pré-pago e tal e tal mas não ele não funciona desse jeito se você abre outra conta digital chegou um cartão desse na tua casa e você não sabe se é crédito se é débito entre em contato com a cooperativa né que ele vai te informar se ele é um cartão de crédito ou débito né se ele for apenas um cartão de débito você solicita a função crédito e ele vai passar a ser um cartão múltiplo crédito e dentro então é ficar dois em um e vai ser muito útil pra você mas precisa fazer a solicitação da função crédito caso venha sido aprovada apenas o débito pra você então gente eu falei que ia ser bem breve bem objetiva eu vou encerrar o nosso vídeo por hoje é só um beijo até o próximo vídeo se inscreve aí bem rapidinho que ainda dá tempo cheiro no coração e tchau